E, boas maltinha, daqui como vocês é o Cláudio e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus lindos, estamos aqui a começar um videozinho no Jerez, pois é, eu estou aqui de férias com a malta toda no Jerez e o que a gente vai fazer agora é ir para a cascata da Portela. Portanto, meus lindos, o que eu vos vou pedir desde já é que me sigam aí no Instagram, no Youtube e ativem o sininho para receberem as notificações aqui no Youtube, tá bom? Portanto, vamos estar lá em cima com os meus meninos, vocês vão ficar a saber quem é que está connosco. Se já não sabem, se não seguirem nas notas sociais já sabem quem é que está aqui no Jerez. Portanto, o que a gente vai fazer hoje é um desafio de saltos. Quem é que faz o melhor salto para a cascata? E vocês aí nos comentários vão ter que avaliar qual é que foi o melhor salto. Nós vamos ter ali se calhar um ou dois júris, devem ser meninas, que acho que não vão saltar. E é isso, meus lindos, espero que se divirtam tanto como nós a saltar para as cascatas. Espero que ninguém saia aí, tenham cuidado caso façam isso. E é isso, meus lindos, um beijão aqui e sigam lá para cima. Portanto, temos aqui duas pessoas lindas, é o menino Wesley e a menina Carol, e a pergunta que eu vou fazer é, quem é que vai saltar nas cascatas? Não posso. Não sei se eu tenho coragem. Carol, o Wesley eu sei que não pode porque ela andou a enfiar o dedo no clube a um estranho. Está um bocado mal isso. Mas é isso, Wesley, ficas como júri, pode ser, avaliar os saltos. E a Carol, ainda vai decidir? Chegando lá eu vejo. É isso. Acho difícil. Não, eu acho que ela salta, eu acho que ela é a menina para saltar. Temos aqui mais um menino, que não sei se vai participar nos saltos. Tanto sabe, porque é muito frio, mano. O quê? Sabes que eu tenho pila cá, andando na água gelada. Ok, quem é que vai fazer o melhor salto? O melhor salto é estou. Sou eu? Está bem. Vamos ver, vamos ver. Vamos ao tio! Yo! Yo! Como é que é? Vais participar? Boa. Nos saltinhos? Vamos lá, mas os meus saltos são bem podres. Se a foda! Só sei fazer bombas e normal. Prontos, é isso que se quer. Não sei fazer backflips. Ah, será que tu não conheces a cascata? Pois não. Não vai ser a primeira vez, nem a Flávia ali atrás. Vais participar? Não sei, primeiro tem que ver. Aquilo é baixinho, é baixinho, é tranquilo. Se não quiserem não participar, faz de júri. Ouvi dizer que é friágua. Olha, vou fazer de júri. Ouvi dizer que é friágua, olha lá. É, um bocado fria, dá para congelar. Portanto, temos aqui as últimas duas personagens. Oh, quem é que vai saltar? Só para eu saber. Ah, eu não. Não vai, eu ainda não quero muito. Vais saltar? Vou. Vais? Me dá o salto, o que é que vai fazer? Eu. Vai saltar que eu não me deixe. A Catarina então vai fazer júri, já que não vai participar. O quê? Júri, vamos avaliar os saltos, está bem? Vamos ver. Vaisinho, tchau, tchau. Faz uma festinha, ó, Tom. Grava isto, grava. Filma isto. Vai lá, uma festinha, cara. Está bem. Está bem. Filma, tchau, tchau. Está boa, é água, Piaque? É? Está boa? Está frio. Está frio. Vais saltar ainda assim? Vais comer. Acorda, a gente foi, está me voando. Não falta a moto. Ah, não é verdade. Falta ali o homem. Não. Os homens. É fácil. Não é fácil, porque isto é um bocado inclinado. É assim, eu vou lá à frente e tu vês como é que se faz. E o Tom, também pode ir, cara? Aham. Falta, isto, eles estão-se a cortar agora à última da hora. Não está fácil. Tom já não vai. A moto está indecisa. Vou eu e o Tiago só. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Vou deixar as meninas aqui a gravar. E vocês, pois, no final, avaliam os saltos de quem saltar. Está bem? Mas, vim. Eu tenho tento de manter meu cool. Mas, quando você é, não tem nada que eu posso fazer. Quando você está indo, eu sei que é verdade. Eu, não importa o quanto eu tento. Quando eu ouço a sua voz, meus walls come down. Boa, você é a única coisa que eu quero Há uma maneira que eu posso te ver Que se você ficar em love, você ficaria sozinha Mas quando é você e eu, eu, eu Ninguém pode ser um descanso Um descanso Um descanso Um descanso Um descanso Olha, já valeu para o sujo Que eu estava com medo é que batesse no fundo Mas correu tudo bem E aí vocês digam se foi fixado Ai, eu Flávio, olha, obrigado Portanto, já fomos à cascata da Portela do Homem E é isso meus lindos, o que a gente vai fazer agora São cerca de duas, duas e meia da tarde Vamos comer Depois vamos para a cascata do Taiti Vamos estar lá cerca de duas horas e meia Fazer uns saltinhos E é isso Vamos aproveitar o resto do dia E depois é que siga para o Porto Amorzinho, estás na fronteira dos parques Estás muito cansada? Um bocado Presta-te a Taiti mais a água ou não? Não sei, depende É que esta menina é a menina mais Mas Reiki és da Grupo Estás E todos somos iguais? Claro Amo-te muito Está muito tempo Malta, olha, bom apetite a toda a gente O que é que eu vou comer? É uma bagaeta de atum Só tenho atum Só tenho atum Não tenho pasta Eu sou atum Eu sou atum Está bem Portanto, malta, acabámos por vir ao rio Não fomos às cascatas do Taiti Não ia dar muito tempo Depois íamos perder imenso tempo nas cascatas E aqui no rio temos botas de água Temos barco, temos tudo Para a gente se divertir Portanto, a gente vai ficar aqui Eu vou gravar Os meninos a andar na boita De barco Também vamos andar E vai ser top Devemos ir embora por volta daqui a 2h Mais ou menos E é isso, vamo lá Tchau 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 Malta, andámos naquela boia os 5 ou 6, éramos 6 e ninguém caiu Portanto, vamos para uma boia mais hardcore Ver se não caímos Ele diz que é quase tipo 90% das pessoas caem O nosso objetivo é não cair Vamos lá ver se a gente consegue Tchau 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 Vamos jantar por lá Espero que vocês estejam a gostar do vlog Tá bom? Tchau Também queria comer o francinho Mas acho que é bom comer O que é que achas, oh Tiago, de onde vamos comer? A expectativa está mais altiva Vai perguntar ao Moto Não, ao Ego e a É boa É boa É boa o Ego É boa Vai ser daqui que vamos comer hoje Tchau Bom apetite Maltinho A francinha está boa? Isto está ótimo, falta aqui um bocado de moeiro Estou arranjo-te Não lás para matar a vela De francozinhos Oh my god E bem maltinhos chegámos ao fim de mais um vídeo top aqui no canal Espero que vocês tenham gostado desta aventura Que a gente teve nos Jerez Saltar para as cascades, andar lá naquelas boias Foi 5 estrelas Portanto meus lindos sigam-me nas redes sociais Um beijo e siga